Ei, Gi, você gosta de diversão? Sim. Hum, e você gosta de aventura, igual os aventureiros? Sim. Então, presta atenção. Mamães e papais superjovens, a Quatá tem uma novidade que reúne tudo isso. Diversão e muita aventura. Uau! Basicamente, é a promoção Uma Aventura com o Lucas Neto, ou seja, Comigo, Aventureiro Azul. Nossa, que legal! Eu também gostei muito da ideia. E atenção, mamães e papais superjovens, o seu filho ou a sua filha podem ser um dos três sorteados para conhecer os nossos estúdios da Lucas Tum e ainda ganhar prêmios instantâneos na minha loja, a Lucas Tum. Sério isso, irmão? Os três sorteados vão vir aqui? Sim, Gi, exatamente. E mamães e papais, esse sorteio é 100% regulamentado. Irmão, como faz para participar? Para participar é muito fácil. É só comprar mamães e papais superjovens, 10 reais em produtos Quatá Kids, nos sabores chocolate ou vitamina, e cadastro cupom fiscal no site ou no WhatsApp da promoção e pronto! Nossa, que fácil! Eu também achei muito fácil. E mamães e papais superjovens, depois disso, é só juntar a criançada, os amigos, brincar e saborear as bebidas Quatá Kids com Os Aventureiros. Mamães e papais, Quatá Kids já é conhecido pelas mamães e pelos papais superjovens e vocês sabem que é muito saboroso. Participem da promoção, é a chance do seu filho ou da sua filha ter uma aventura comigo e conhecer os nossos estúdios da Lucas Tum. Agora, Gi, bora tomar o nosso Quatá Kids, né? Ah, era para te esperar? Não foi mal. Era, né? Mas tudo bem. Com a Taquídes é mesmo muito delicioso. Ai, Leonardo, cadê você? Não é possível. Ai, Davi, eu sou mais forte que você. É, mas eu arremesso aquela pedra muito mais longe. Acreditando. Ei, Alice, o que foi? Ai, gente, já tem um tempão que o Léo está sumido. Ué, ele não avisou para ninguém para onde ele foi? Será que ele não está dormindo? Ai, não, gente. Eu já falei com todo mundo. Ninguém sabe de nada. Eu até fui na Floresta do Perigo mais cedo, mas eu não encontrei ele. Será, então, que algum vilão levou ele para algum lugar que a gente não conhece? Ou ele só quer ficar sozinho mesmo, gente. Relaxa. Gente, já se passaram seis horas. Calma, Alice. Vamos manter o equilíbrio. Tá, vamos fazer assim. Vamos atrás do Léo e se algum vilão tiver capturado ele, a gente vai estar pronto. Sim, vamos. Bora. Vamos, bora. Léo? Léo? Léo, cadê você? Léo? 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 Léo, cadê você? Léo, onde você foi parar? Léo? 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 Léo, é que você se meteu? Gente, parece que o Léo sumiu mesmo. Ai, Alice, o que será que aconteceu? Eu já estou começando a ficar preocupado. Ah, só agora, Davi? É que eu tenho que manter o equilíbrio, né? Peraí, gente, que barulho é esse? Será que é o Léo? Parece o barulho da risada da Manu. Claro que não, Paty. A Manu ri muito mais alto e esquisito. É tipo assim, ó. É verdade. Gente, silêncio. Vamos seguir o barulho. Tá pra lá, vai. Ai, com certeza foi ele que sumiu com o Léo. E agora tá aí, todo tranquilinho. O que que é? Eu só tô aqui assistindo a minha novela. Doutor de normal, devolve o Léo. Ou senão você vai se ver comigo. Ei, mas peraí, Alice. Você não tem certeza se foi ele mesmo? Ah, pois sim, eu tenho certeza. É claro que foi ele. Eu não fiz nada. Eu só quero ficar aqui em paz assistindo a minha novela. Você sumiu com o Léo, a gente sabe. O quê? Claro que não. Hoje é o meu dia de folga. E, Alice, eu acho que dessa vez ele tá falando a verdade. É. Foi mal, desculpa. Foi um engano. É que eu tô muito preocupada, sabe? Vocês me pagam, aventureiros. Eu acabei de perder uma cena muito importante da novela. Saia daqui agora. Ai, eu não sei mais o que fazer. Respeitável público. Deve ser o Léo. Eu acho que é o Léo. Vamos, vamos lá. Bom, o truque que eu trouxe hoje vai fazer uma aranha aparecer dentro do chapéu do Vamp. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é a mágica que eu trago pra vocês. Que susto! O menino é bom! O menino é bom! Léo, eu te procurei em todo lugar. Oi, Alice. Peraí! Você virou um mágico de verdade? Tcharam! Léo, por que você não me contou que você consegue fazer mágica? É que eu tenho vergonha, Alice. Mas eu sempre fui apaixonado por mágica. Desde pequenininho eu sempre quis ser mágico. Você é ótimo nisso, Léo. Gente, vocês tinham que ver os outros truques que ele fez. Eu tô chocado! Léo, nunca tenha medo de falar sobre os seus sonhos. Todos nós somos capazes de tudo. Basta acreditarmos nos nossos sonhos e em nós mesmos. Isso mesmo, Léo. E você vai ter sempre a gente pra te apoiar. Até o Vamp é seu fã. É verdade. Ei, 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 eu também sou fã! Tô daqui! Ai, minha cabeça! É, pelo visto, o Fred também. Ah, valeu, pessoal. Peraí, eu tive uma ideia. Ei, público super jovem, se vocês querem ver o Léo fazendo mais mágicas, deixem muitos likes no episódio de hoje. Não, mas eu e o Fred temos certeza de que ele é um mágico, não é não? A gente viu! Ele não fez nenhum truque pra enganar! Tô chocado! A gente sabe, Vamp. A gente viu. O show já tá ficando cheio, Léo. Que bom, Alice. Eu tô um pouco nervoso. Gente, tá tudo pronto. Os convidados já vão chegar. Senta aqui, Fred. O Fred vai começar. Ih, chegou a plateia! Ai, 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 meu ciático! Ai, 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 meu ciático! Ai, 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 ai! É isso, agora eu vou anunciar a entrada do Léo. Senhoras e senhores, respeitável público! Hoje temos uma apresentação incrível do maior e melhor mágico do mundo, o grande Leonardo! Muito obrigado, pessoal! Bom, eu tenho uma pergunta pra você. Sim, você acredita em mágico do mundo, rapazinho, você acredita em mágica! Não. Ah, não? Ele sumiu! Ele sumiu bem na frente dos meus olhos. Cadê ele? Oh, grande Leonardo! Talvez agora ele acredite em mágica, não é mesmo? E aí, jovem rapaz, você acredita em mágica? Sim, 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 sim! Brava! É muito bom esse menino, porra! É muito bom, não é mesmo? É muito bom, não é mesmo? Muito bom! Obrigado, obrigado. Bom, para o próximo número, eu vou precisar que alguém venha até aqui, aqui na frente, pra escolher uma dessas cartas aqui, ó. Então, grande Aventureira Roxa, pode escolher uma carta. Pode colocar de novo no baralho, isso. Pronto! Agora, vamos lá. Presta atenção, vamos lá. Agora, olha dentro do seu sapato esquerdo. Ai, não! A gente vai sentir o chulé da Alice! Ai, que cheiro de chulé! Me segura agora, porque eu acho que eu vou desmaiar! Mas... Mas como? Você acredita em mágica? Ai, sim! Léo, você é incrível! É isso, foi o tênis, amiga! Bom, eu tenho um último truque pra vocês. Estão preparados? Estão preparados? Hã? 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 Sim! Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... Essa é a minha mágica pra vocês! Vocês são muito engraçados! Vocês são muito engraçados! Ih, pera! Ih, pera! E aí, pessoal, gostaram? Eu acabei de fazer vocês me imitarem! Léo, você é muito talentoso! Nunca duvide de si mesmo! Obrigado, Alice! E você, público super jovem, jamais desista dos seus sonhos! Todos nós podemos sonhar! Eu sonhava em ser um mágico, e hoje eu sou um! E não se esqueçam! Aqui você pode viver o seu sonho! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Tum! Tchau!